Olá rapaziada do Tudo A Ver, esse é o nosso Papo de Vime e o nosso presente do final de semana, pela primeira vez aqui no nosso Papo de Vime, Paulinha Lobão, cantora, apresentadora, jornalista, bailarina também, locutora, programa de TV, ainda dirige ainda uma empresa. É, ainda estou a presença da difusora. Minha linda, seja bem-vinda ao nosso Tudo A Ver, nosso Papo de Vime. Que delícia, é a primeira, sim, estou super feliz de receber vocês todos aqui, a Rede TV, seu público maravilhoso e para esse papo que vai ser muito gostoso. On a dark desert highway, cool wind in my hair, warm smell of galitas, rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw shimmering light, my head would have in my side, grew dim. I had to stop for the night, then she stood in the doorway, I heard the mission mail. Cantinhos maravilhosos, essa árvore linda ali, tem muita coisa, não tem? Esse espaço aqui é bem sagrado para mim, assim, é meu espaço sagrado, é meu jardim, é aqui que eu me energizo, é aqui que eu me curo, é aqui que eu busco, né, inspiração. Então esse espaço aqui realmente é isso que você falou, tudo isso. Bacana. É algo mais. É algo mais, pronto, algo mais é um programa também que além de apresentar a nossa música, a nossa cultura, os nossos artistas, abre espaço para quem está começando, né, Paulinha? Isso é bacana, né? Não, é demais, assim, quando eu entrei no universo da televisão, como a minha família é uma família de músicos, de artistas, né, nós temos vários, nós somos oito. Conta aí o comecinho da tua história com a música também. Então, nós somos oito irmãos e sempre ouvia espaço para o músico, espaço para o cantor, espaço para a arte. No Brasil é complicado. Então a primeira coisa, quando eu percebi que eu tinha essa oportunidade de trabalhar com a difusora, eu me disse, gente, esse é um espaço para o artista. Então essa foi minha proposta número um, é, né, sabedora dessa dificuldade toda que é para o universo do artista. Encontrar o espaço para ele se expressar, que eu criei o algo mais. E um programa de auditório, enfrentei hoje, meu programa tem 12 anos no ar. Já 12 anos? Ininterruptos já. Nossa, tudo a ver, tem só 6 anos. Ai, que delícia. Não é fácil, é sinal, Paulinha, que está dando certo, né, o nosso programa, para você continuar, né? Fazer televisão, eu acho assim, que é, para mim, uma tranquilidade. Por quê? Porque eu tenho uma relação com a câmera muito, muito próxima. É algo que eu vi mesmo já, para repetir esse vídeo. Muito bacana. Estamos aqui nessa casa linda, maravilhosa. Tem a questão da operação, já acho mais difícil. Você faz rádio também. Você opera também? Não, esse aí é complicado. Então, eu opero, eu faço questão de viver. Quem eu assisto, quem chega na difusora, eu falo, vem cá, é você que opera a rádio. A gente fica imaginando que ali tem vários técnicos e tal. Não, é eu e eu, e eu, e a telefonia está atendendo o ouvinte. Minha linda, agora eu quero falar do teu trabalho, me fale do seu trabalho, que é o terceiro disco aí. Terceiro CD. Terceiro CD. Engraçado, hoje eu já falei isso. O lance do canto, da tua dança aí, com a tua música, que é festa, né? É, eu, na verdade, uma história interessante, a minha. Eu acho assim, que o universo vai preparando a gente para onde a gente tem que chegar, sabe? Tudo é escola, tudo é estrada. Quando eu olho para trás, eu vejo, por exemplo, que eu fiz escola de música. Eu entrei na escola de música com quatro anos. Olha só, muita gente não sabe. Não sabe. Eu entrei com quatro aninhos, agora não foi só eu não, todos meus irmãos. Porque a minha mãe é apaixonada por música clássica. E ela, os oito filhos, os oito fizeram escola de música. Eu entrei com quatro, saí com quinze. Eu fiz toda a formação musical. E eu ainda pensava, gente, onde é que eu vou usar música? E hoje eu olho para trás e estou tudo preparado. Não, eu sumi da música depois que eu terminei. Como era um pouco obrigação, aquela coisa de escola de música. E principalmente que era música clássica, né? Mas lá eu fiz canto, eu estudei com o Claudio Santoro. Que hoje eu olho para trás e, meu Deus, professor. Mestre, né? Claudio Santoro, que é um grande mestre de Brasília, da música do Brasil. E ele foi meu instrutor de canto lá em Brasília. No coral da escola de música. Quando eu terminei a escola de música, eu já fazia balé. O balé eu comecei porque as minhas irmãs todas dançavam. Com quinze anos eu já era profissional do balé. Eu já trabalhava no teatro de Brasília. Como contratado do teatro, já tinha um grupo de dança. Que eu participava, teatro não de dança. Que eu viajava já com esse grupo que se chama Dançarama. Que era um grupo bem bacana de Brasília. E eu dançava. Fiz participações em vários especiais. Inclusive para a Rede Globo. Com o Vanucci na direção, dançando. Então, assim, o universo todo me preparava. Quando eu casei com a Edinha e vim para São Luís, eu parei de dançar. Entre aspas, né? Eu botava um boné e eu ia escondida, porque eu fazia parte de um grupo de street dance. E eu ia de boné escondida para as boates para dançar de boné. Só para participar e dançar. Bacana. Esse é o nosso papo de vime. Paulinha Lobão. Você tem uma preocupação também na cultura maranhense, nos seus artistas. Sim, claro. Eu adoro essa cultura. Abri espaço para essa garrapaseada também. Que é fundamental que tenha... Você tem uma rádio, né? Que é uma rádio, uma das primeiras, né? Pode-se falar assim, né? É a nossa Difusora FM. Nossa Difusora FM. Tem o teu programa Algo Mais. Mas que você acha que essa música popular brasileira... E a Difusora M. E a Difusora M. Sim, e a M também. A música popular brasileira produzida no Maranhão. Não teria que ter mais um espaço, mais um... Tem, eu concordo. Você pensa numa coisa assim também? Eu penso sim. Eu penso também numa questão também de uma cultura do povo, sabe? Das pessoas. Porque no caso de uma rádio comercial, o que acontece? Eu tenho um termômetro, que é o ouvinte. Na minha programação, eu sei que a gente quer audiência. E eu acredito que a gente precise sim contemplar o artista e contemplar o artista. Muito bacana. Estamos aqui nessa casa linda, maravilhosa. De comercial. E ter espaço para todo mundo. Ter espaço para tudo. Então, essa cultura das pessoas gostarem, das pessoas quererem ouvir, é muito importante que se faça presente. Você precisa contemplar todo mundo. Aí, Paulinha, é o que eu falo. Eu acho que a música popular brasileira produzida no Maranhão, ela também tem estilos variados. Muito variados, demais. Tem oportunidade também de estar em vários horários. Demais, demais. Então, tem o forró. Não é só a questão do regional. Não, tem o forró. Tem o próprio... Eu estou ouvindo agora de um programa, na M, da Rose, que acho que é um programa somente da música regional. Ou seja, o Boi, o artista daqui. O que acontece com esse programa, me diz, Paulinha, é uma dificuldade para vender o espaço. Porque o público não consome tanto. E aí, quando a gente fala, por exemplo, da formação de plateia, sabe? Nas escolas, a questão dos educadores também, dos diretores de escola, de estarem cuidando da rede pública, de ter esse acesso das crianças a essa cultura regional e valorizar ela. Levem as crianças para ver, para entender a cultura, o que é aquilo, para que isso possa crescer. Não, é uma continuidade, né, Paulinha? Não é só a questão de colocar na rádio. Não, mas eu concordo que a rádio tem que tocar mais mesmo. Não é? Mas para colocar na grade da programação, tem que ter essa cultura de sentar comigo. E tem uma coisa também da rádio comercial, que é assim. Paulinha, o que é que precisa fazer para tocar na difusora? Tem isso. Porque existe uma cultura de rádio, que as pessoas, ó, para tocar aqui é tanto, e é assim que funciona, tal, mundão de meu Deus. Na difusora, eu toco o que as pessoas gostam de ouvir, o que as pessoas querem ouvir. Por exemplo, nesse período agora, as toadas que as pessoas mais gostam, são as que a gente toca. Por quê? É o que o povo quer ouvir. Minha linda, agora eu quero saber, tem projetos aí, chegando? Ah, eu sou uma pessoa, a mulher dos projetos. Eu sei que, mas de primeira mão para o Papo de Vime. Eu sei que tem projetos. Tem coisa aí? Quando eu paro um pouco, eu falo, a gente está tudo... Olha aí, Paulinha, olha aqui do meu lado. Está tudo muito... Está tudo muito... Eu estou com esse projeto com a Cris, aqui está a Elô e Cris Santana. A gente está... Daqui a pouquinho vão dar uma canja, cantando aqui, fazendo um som com a Paulinha. A gente está iniciando esse trabalho com acústicozinho. E a linda, eu queria agradecer o teu carinho, o nosso tempo é curto. Nossa, eu te agradeço, claro. Mas pela primeira vez eu falei, poxa, eu quero fazer um programa com a Paulinha, né? Que delícia, eu adorei te receber. Você tem um trabalho muito bacana. Estamos aqui nessa casa linda, maravilhosa, né? Feliz e boa, gostosa, né? Também, maravilhoso. E aqui, assim, eu fico de pé descalço no meu jardim. Já quis chover um pouquinho, mas olha só. Sou boa filha das águas, né? Ela falou, ó, cinco minutos, a chuva vai embora e abre só, maravilhoso. Como boa filha das águas, tudo que eu faço no meu aniversário, sempre chove. Basta, o pessoal já sabe que tem que vir de capa de chuva, guardar chuva. Filha das águas, né? E te agradecer também, em nome dos artistas, o espaço que você tem no Algo Mais. Sempre. Na tua rádio também, beleza? E continue assim, que a gente precisa disso, né? E eu quero também que você sempre conte com a gente. Quero deixar aqui um abraço bem carinhoso a toda a família, a Zildene Falcão, né? Todo o grupo, porque nós somos co-irmãs. As famílias são tão amigas, assim, que a Rede TV me sinta em casa. Com certeza. E as pessoas de lá também se sentem em casa, na Difusora. A gente tem essa ligação muito bacana. Eu quero agradecer também o espaço. Obrigada. Primeiro papo de Vime da série, hein? Vem muita coisa nova aí. Vamos ouvir agora. Vamos embora. Se tem alguma coisa que me apaixonou Foi esse seu jeitinho de dizer Amor, eu não consigo viver sem você Me lembro do momento que te conheci Ouvir dos seus olhos que me fez sorrir Eu não consigo te esquecer O tempo passou Eu sei que nada vai mudar Por mais que eu tente procurar em cada esquina Alguém que tome o seu lugar Cansada estou Então volta pra mim Que eu sei que nada disso pode impedir a força Acabá Obrigado.